Peace up, 8 time DJ Wilton, pesadão Cachorra, cheia de maldade Vem que o Rafa, a metida te pega Piranha do poeta now Vem que o DJ Wilton te pega Ó, ó, pega a visão Ó, aí! Dá uma sentada de leve depois Caicou, pois saca, xereca Dá uma sentada de leve depois, vai! Caicou, pois saca, xereca Dá uma sentada de leve depois, vai! Caicou, pois saca, xereca Dá uma sentada de leve depois, vai Caio com o boi, saca, xereca Caio com o boi, saca, xereca Caio com o boi, saca, xereca Cachorra, cheio de maldade Vem que o Rafa, metida, te pega Piranha do poeta, não Vem que o DJ e o eu, tô de pega Ó, ó, pega a visão Dá uma sentada de leve depois Caio com o boi, saca, xereca Dá uma sentada de leve depois, vai Caio com o boi, saca, xereca Dá uma sentada de leve depois, vai Caio com o boi, saca, xereca Caio com o boi, saca, xereca Caio com o boi, saca, xereca Dá uma sentada de leve depois Caio com o boi, saca, xereca Dá uma sentada de leve depois, vai Caio com o boi, saca, xereca Dá uma sentada de leve depois, vai Carco boi saca xereca